Oi, oi, oi! Oi, gente, meu nome é a Thalita e hoje nós vamos ter aquele momentinho que a gente bate aquele papinho, sabe? Bora conversar um pouquinho? Eu vim conversar um pouquinho hoje sobre cabelos brancos, mas mais que cabelos brancos, eu vim conversar um pouquinho sobre aceitação. A gente tá vivendo épocas agora, que são épocas inclusive muito maravilhosas, né? Por favor, não parem, em que as pessoas estão começando a ter consciência de que, nossa, ser você é uma coisa muito boa. Você pode ser você mesmo. Por que não aceitar o seu cabelo, aceitar o seu corpo? E nessa vibe de aceitações e coisas e discussões sobre esses temas, né, a gente também anda se cobrando muito pra aceitar coisas que talvez a gente não esteja tão preparado pra elas. Agora eu comecei, né, nessa vibe de olhar um pouquinho mais pra dentro de mim mesma, né? E esse processo de aceitação, ele nunca vai começar sem um processo de autoconhecimento, né? Eu comecei a perceber certas coisas sobre mim que talvez eu estivesse simplesmente me boicotando algumas vezes, me sabotando, ou quem sabe, né, transformando a minha necessidade de aceitação em uma coisa muito menor do que ela poderia ser realmente. Enfim, existe uma série de discussões sobre esses temas, né? E também tem muita gente hoje no YouTube falando sobre isso, né? Principalmente o público mais voltado pra o público LGBTQ+, né? Um público voltado também pra corpo, né? Uma pessoa que aceita o seu corpo do jeito que é, corpo com marcas ou com deficiências. Então, é maravilhoso que hoje em dia a gente veja tantas pessoas, né, colocando a cara aqui no YouTube pra conversar sobre esse tipo de assunto. É, eu acho que muito da aceitação vem dessa parte da gente querer pertencer a um grupo, né? O ser humano, ele é um ser coletivo, ele não é... Embora cada um tenha as suas individualidades, nós sempre vivemos em grupos. Hoje a gente tem uma consciência muito maior de ser humano, né? Muito maior do que, ah, o papel de cada um na sociedade, não sei o que, não sei o que, lá, lá, lá. Que nós temos consciência hoje de que nós somos seres que precisamos de coisas sociais, precisamos de atenção social, que a gente precisa, além de pertencer a um grupo, a gente precisa que o nosso emocional seja cuidado, né? De uma forma que a gente nunca tinha parado pra pensar antes, pelo menos a gente não pensou nisso durante muitos e muitos anos. Eu jamais imaginava estar nesse grupo, em que eu sempre tentava ajudar outras pessoas que a se aceitarem das formas como elas são, né? Então, ai, amiga, você é gorda, mas gorda é lindo, vai ser feliz, o seu corpo é lindo, mostra ele mesmo, é isso aí, vai, não sei o que. Ai, amigos, vocês são gays? Ai, poxa, vocês são seres humanos como qualquer outro. Então, assim, as pessoas têm que aceitar vocês sendo o que vocês são. O meu discurso, ele sempre foi voltado pra tentar ajudar as minorias, as pessoas, a se entender, sempre parava pra pensar no outro, né? E como deixar as pessoas mais confortáveis com elas mesmas, né? Com o que elas olham no espelho de manhã cedo, ou ao dormir, ou a hora que for. Então, assim, eu sempre vi essa discussão como uma pessoa de fora, uma pessoa que talvez não tenha um lugar de fala, né? Uma pessoa que, enfim... Até que chegou a onda de aceitação também dos seus cabelos, né? Todo mundo sabe que há muito tempo atrás, a gente, há muito tempo atrás também não, né? Mas há pouco tempo atrás, existia as ondas de fazer progressiva. A moda tá aí desde não sei quando, que fala que a gente tem que ter cabelo liso, tem que ter sobrancelha fina, tem que ter sobrancelha grossa, agora, então quem afinou já se ferrou, eu fui uma delas. A gente sempre foi colocado dentro de caixas, né? Pra gente pertencer a um grupo maior, né? O grupo em que tá na moda. Os cabelos eram sempre escovadinhos, né? Sempre com aquelas cores da moda, então se tá na moda fazer umas luzes californianas, a gente faz a luz californiana. Se tá na moda a gente usar morenas, então vamos ficar morena. Tá na moda ser louro agora? Vamos ser louro agora. Ah, tá na moda cabelo colorido? Vamos fazer cabelo colorido. Então assim, quando a gente começou nessa discussão sobre cabelo, aí eu fiquei meio bolada. Eu sempre fui a pessoa que fazia o discurso de, ah, você tem que se aceitar, gente. Você é tão maravilhosa, olha você, cara. Me respeita, garota, que tu é linda. Vai lá, faz o que tu tem que fazer. Se tu tem o cabelo cacheado aí maravilhoso, mas aceita teu cabelo cacheado maravilhoso. Só que meu cabelo, ele é dessa cor. Eu achava muito simples aceitar o meu cabelo do jeito que ele é. No sentido de, o meu cabelo é um cabelo liso? Ele não é, ele tem algumas ondas? Mas ele não é um cabelo indomável? Não é um cabelo que eu tenho que fazer uma transição capilar absurda, que vai demorar muito? Eu não precisava fazer nada disso. O problema do meu cabelo não estava em como ele é, mas da cor que ele é. E aí eu descobri o quão difícil é você aceitar o que você vê naquele espelho. Desde os meus 18 anos, os meus primeiros cabelos brancos começaram a surgir. E a condição do cabelo branco, né? O cabelo branco, ele surge por uma série de fatores, né? Um dos fatores principais do cabelo branco é a questão genética. Muita gente tem tendência a ter cabelo branco. Muita gente não tem tendência a ter cabelo branco. Ou tem gente que fica muito estressado e por conta de estresse e outras condições, né? De qualidade de vida, a pessoa também pode ter cabelo branco. Mas o meu caso é genético, então assim, não tinha o que fazer. Com 18 anos eu já tinha cabelos brancos. E isso começou a me incomodar um pouco, por quê? Cabelo branco em mulher significa desleixo, falta de cuidado, fica lá toda largada. E eu estava, né, numa fase em que eu estava trabalhando, Então eu precisava mostrar o meu potencial, precisava arrumar estágios de empregos e etc. E quando você vai numa entrevista em que o seu cabelo, ele tem a coloração que você fez, que no caso eu pintava ele de castanho, e na raiz ele está com aquela raiz grande e branca, Geralmente você é tido como uma pessoa que não se cuida, uma pessoa desleixada. E eles não vão te contratar por causa disso. Então eu passava a pintar todas as vezes a minha raiz, para mostrar o menos de desleixo possível. Com 18 anos eu já pintava o meu cabelo uma vez por mês, mais ou menos, porque eu tinha poucos cabelos brancos na época. E aí, é óbvio que durante todo o tempo da minha vida, né, foi aumentando essa quantidade de cabelos brancos que tinham. Então, quando eu cheguei mais ou menos nos meus 22 anos, a minha cabeça, principalmente nessa parte aqui de cima, ela já estava bastante tomada de cabelos mais clarinhos. E eles não eram como eles são hoje, por exemplo, que eles têm um bloco de cabelos brancos. Eles eram uma raiz que ficava bastante evidente, né, até por conta do resto do cabelo estar escuro e tal. Então eu comecei a fazer o truque que todo mundo faz. Fica loura! Você já deve ter escutado, se você tem cabelo branco, provavelmente você já deve ter escutado a frase do tipo, mulher não envelhece, fica loura! Então o meu cabelo, ele tem um crescimento bastante acelerado. Chegou uma época da minha vida que eu precisava retocar a minha raiz a cada 15 dias. E estava ficando muito perturbador, porque você não tem condição de ficar retocando raiz, né? Pelo menos eu não tinha condição de ficar retocando raiz no salão, então eu tinha que fazer em casa. Então o meu cabelo ficava sempre manchado, ou eu ficava de saco cheio, porque eu tinha que perder praticamente uma manhã inteira de sábado ou de domingo para poder pintar o cabelo e aí depois no dia seguinte ficar normal. Então assim, era um inferno e por conta disso, isso já estava começando a me perturbar bastante. E aí eu comecei a minha saga do cabelo colorido, porque eu queria ter cabelo colorido, era muito legal. E aí para o cabelo colorido a gente tem que descolorir ele inteiro, depois passa a tinta colorida. Enquanto eu estava no Brasil, estava muito legal, né? Você vai ali no salãozinho, ela retoca a raiz e chega em casa, eu fazia a cor colorida e ficava tudo bem. Era baratinho, dava para fazer e tal, só que eu fui morar no Chile. O preço era um absurdo. Então o que eu fiz? Eu falei, vou deixar crescer porque eu não tenho como retocar e quando eu for voltar para o Brasil eu retoco. E aí foi nessa hora que o meu cabelo ficou desse jeito. Ele estava com a raiz, ele estava com o verde todo embaixo, a raiz dele já tinha crescido bastante e ali eu vi a quantidade de cabelo branco que eu já estava ficando. Então eu comecei ali a tentar pensar em deixá-los crescer. E aí foi quando eu pensei em deixá-los crescer que eu pensei assim, ah, vai ser super simples porque é só deixar o cabelo branco e vai ficar tudo bem. Mas todas as vezes que eu olhava no espelho e eu via a raiz branca daquele jeito, eu me sentia mal, eu não me sentia eu mesma e era uma sensação muito ruim. E ali, pela primeira vez, eu entendi o que é você mesmo não se aceitar. E é bem ruim. Você olhar aquela pessoa e achar aquela pessoa feia, estranha, esquisita, velha, no meu caso, né? Enfim. Então eu comecei a tentar me afastar desses pensamentos, foi uma coisa bastante difícil de fazer, porque por mais que você não se olhe no espelho, né? As pessoas comentam, tipo, já me perguntaram quando a raiz estava crescendo, né? E eu precisava fazer essa parte da raiz, estava com o cabelo ainda em branco aqui. Uma vez olharam pra mim e falaram, mas você vai ficar com esse cabelo de bruxa? As pessoas, elas te dão opiniões que você nunca pediu, né? Então a gente não tá preparado, quando a gente tá com o emocional fragilizado, por mais que a gente saiba que a gente não pediu essa opinião e que a gente possa mandar a pessoa pra casa do que ela quiser ir, isso mexe com a gente, de uma forma. Então, assim, foi muito difícil aceitar os cabelos brancos que eu tinha. E aí eu decidi cortar o cabelo curtinho pra tirar todo o verde, né, que tinha nele. E, mesmo assim, sobrou um pouquinho e aí eu decidi pintar o cabelo de branco. E aí foi quando eu fui na Bienal do ano passado e aí eu pintei o cabelo desse jeito aqui. E aí eu, na verdade, eu comecei a pintar o cabelo, aí eu fiz o cabelo cinza e depois ele ficou mais pro branco, né, porque o cinza, como era o colorido, ele foi saindo. E aí depois eu fui vendo como que seria o crescimento do cabelo, porque nesse instante foi onde eu falei assim, não, agora ele tá cinza. O que ele crescer eu vou deixar e só vou cortando as pontas. Só que nem assim eu consegui aceitar, porque enquanto ele tava cinza, tava muito legal. Mas quando começou a crescer a raiz de novo, e aí eu comecei a ver os cabelos escuros que tinham no meio do cinza, isso continuou mexendo comigo de uma forma muito complicada. Então assim, era muito complicado aceitar que eu tinha trinta e poucos anos e tinha tantos cabelos brancos. Então foi muito difícil essa jornada. Até que eu comecei a tentar buscar referências. A primeira pesquisa que eu fiz foi cabelo grisalho, sem colocar feminino e nem masculino. E quando eu auto cabelo grisalho, a primeira coisa que vem é isso aqui. Uma chuva de homens de cabelos grisalhos. Tem uma mulher ou outra aqui, mas muito poucas, né? Porque o cabelo grisalho, ele é extremamente bem aceito nos homens. Eles ficam sedutores, ficam bonitões e nós ficamos bruxas velhas, né? Até que eu achei a minha rede de apoio principal e que eu não me canso de falar delas. Já falei delas no meu Instagram, já falei delas em outros lugares e eu falo delas pra todo mundo. Que é um Instagram chamado Mulheres de Cabelos Brancos. Eu vou deixar a hashtag delas aqui embaixo. E o arroba delas pra vocês saberem, irem no perfil e seguirem. E lá existe toda uma rede de apoio pra você aceitar os seus cabelos brancos e seus cabelos grisalhos do jeito que eles são. E existem mulheres maravilhosas. Assim, é uma mais bonita que a outra, tá? E assim, tem mulheres mais jovens, tem mulheres mais velhas. E o que é legal é que às vezes a pessoa tá numa transição. Então elas super apoiam, elas conversam, mandam mensagem. E elas também mudam toda semana ou todo mês, agora eu não me lembro. Elas colocam uma pessoa, né, normal como nós, que tem os seus cabelos grisalhos, como um destaque, né? Como uma foto do Instagram. Então assim, é muito legal a gente ter uma rede de apoio. Pessoas que apoiam a gente, que querem que a gente realmente se aceite do jeito que a gente é. E aí eu tive a ideia de fazer a transição da forma mais brusca que eu pudesse. Porque eu via que não adiantava esperar crescer, cortar as pontinhas. Não adiantava olhar e aceitar porque não tava acontecendo. Então eu decidi cortar o cabelo o mais curto possível, né? E deixar só a raiz mesmo. Então a gente ficou basicamente com um dedo e meio de raiz. Era mais ou menos assim o tamanho do cabelo. Vou deixar uma foto aqui. Aí, quando a gente cortou o cabelo, foi quando a gente... Eu digo a gente porque o meu marido participou bastante, a minha mãe também, do processo. Então assim, eles dois participaram bastante do processo. E eles me ajudaram muito a ter forças pra aceitar e a olhar e me ver uma pessoa linda, né? E aí, quando eu cortei o cabelo desse jeito, bem curtinho, eu tive a real dimensão de quanto cabelo branco que eu tinha. Porque eu não tinha ideia que era tanto assim. E eu também nunca me achei tão linda na minha vida. Ali eu vi que eu ia me aceitar finalmente. Porque eu olhava pro espelho e eu falava, gente, tá muito bonito. E eu nunca imaginei que eu fosse olhar pro meu cabelo natural e achar ele tão lindo, sabe? E agora ele já tá crescendo, né? Como vocês podem ver. O meu branco, ele mistura bastante com o castanho, né? Que é a minha cor natural. Então assim, eu... Mas tem alguns lados e alguns lugares que ele é bem mais brancão mesmo. Aqui atrás, aparentemente, eu tenho poucos. Mas a minha ideia é que ele cresça e ele fique grande e da cor natural dele. E eu tô muito ansiosa pra esse dia chegar. Tô muito ansiosa pra ver todas as coisas que eu posso fazer. E assim, pela primeira vez, desde que eu tenho 18 anos, eu não pinto meu cabelo. Eu não aliso meu cabelo. E eu olho no espelho e eu vejo uma mulher tão bonita, tão forte. Tão... Ai, é tão libertador. É óbvio, né? Que não é fácil. E é um processo, às vezes, doloroso. É um processo que, às vezes, a gente vai desistir no meio do caminho. Mas é um processo que, quando a gente chega lá, é muito legal. É muito lindo. Então assim, eu apoio a todas as pessoas que queiram deixar os seus cabelos naturais. Sejam eles brancos ou não. Se vocês quiserem, a gente pode criar um grupinho pra gente conversar sobre isso. Apoiar umas as outras. Eu vou amar ver o cabelo de vocês do jeito que ele é de verdade. Seja você que sempre alisou o cabelo e agora os seus cachos estão saindo. Seja você que sempre pintou os cabelos e agora eles estão branquinhos. Mas seja você quem for, que eu vou adorar conseguir participar um pouquinho do seu processo e ajudar você a manter até o final. Vale muito a pena. É muito prazeroso a gente olhar no espelho e a gente ver uma pessoa linda que tava aqui dentro guardadinha e a gente não mostrava pra ninguém, nem pra gente mesmo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer por nós mesmos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi na verdade um compartilhamento mesmo, né? Da minha experiência. Mas se você tiver outra experiência parecida de aceitação, seja ela ou qual for, compartilha aqui embaixo. É tão legal quando a gente troca um pouquinho, né? A gente conhece um pouquinho mais uns aos outros e vê que não é fácil pra ninguém. Mas que quando a gente consegue finalmente chegar lá no final, é muito mais tranquilo e o coração da gente fica muito mais leve. Eu tô aqui à disposição pra quem quiser conversar sobre esses processos e sobre desabafos. Então assim, fiquem à vontade pra me contactar a hora que for. Tanto por direct no Instagram. Pode mandar mensagem por aqui, aqui embaixo. Ou o e-mail. A gente vai estar conversando. Esse espaço aqui é pra gente fazer isso mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Abri meu coração pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Compartilha pra mais mulheres que estão nessa fase de transição. Pra elas saberem que realmente não é fácil pra ninguém. E que elas vão conseguir. E eu espero ver vocês então no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.